Eu lhe avisei menina, você não ligou Eu lhe avisei menina, você não ligou Você só vivia agarradinha, é no beco do amor Você só vivia agarradinha, é no beco do amor Agora o que que tem? Agora o que que faz? Sua barriga cresce mais Agora o que que tem? Agora o que que faz? Sua barriga cresce mais Depois de nove meses, está procurando pai A barriga cresce mais Ela lhe avisei menina, você não ligou Ela lhe avisei menina, você não ligou Você só vivia agarradinha, é no beco do amor Você só vivia agarradinha, é no beco do amor Agora o que que tem? Agora o que que faz? Sua barriga cresce mais Agora o que que tem? Agora o que que faz? Sua barriga cresce mais Depois de nove meses, está procurando pai A barriga cresce mais Tintintinti, ai ai Tintinti, ai ai Tintinti, ai ai Depois de nove meses, depois de nove meses A barriga cresce mais A barriga cresce mais E aí eu vou dizer assim, olha Vamos cantar o reggae? Bora, o reggae Vou mudar de cenário Vai O consciente Na jamaica O consciente Na jamaica Menina bonita Jamaica E aí Eu vou sentir Só com sentir Na jamaica 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 Na jamaica Amarica, Amarica, antigo sonho, Amarica.